A-ha! Uma xirafa? Não, não gostei. Já sim! Um pinguim! Nenhum caça-talento já viu algo assim. Penteados inspirados em animais. Eu serei a sensação. Essência, ação. É isso! Só um segundo! Já vai! Limão? Está tudo bem? O que está acontecendo aí? Aqui? Nada! Mas que cheiro horrível é esse? Errei na mistura de aroma e cor. O quê? Minha nossa! Posso ajudá-la a tirar essa coisa da cabeça? Essa coisa vem a ser o meu sensacional penteado para o show de talentos. Mas isso é um penteado? Penteado inspirado em animais. Com aroma. Oh! Isso é... um gambá? Ah! Um pinguim! Oh! É claro! Quer que eu ajude a lavar sua cabeça? Eu vou cuidar dela. Muito obrigada. Está bem. Ahm... olha... Eu queria saber se poderia me ajudar fazendo um papel na minha peça. Os suti-frutos não conseguem memorizar as falas. Mas o show de talentos deveria ser uma competição. Hã? Olha, me desculpe, mas eu não tenho tempo. Para vencer, tenho que me dedicar por completo ao meu número. Oh! Eu entendo. Tem certeza que não quer ajuda para lavar isso? Tenho sim. Mas obrigada, Amora. Pinguim? Podem levar essas tábuas. Não vamos precisar. Princesa? A ameixinha me pediu para participar do balé, o Flamingo e o Beija-Flor. Eu serei o Flamingo. Se você é o Flamingo, quem é o Beija-Flor? Um, dois, três, puxa! Um, dois, três, puxa! Puxa! Um, dois, três, puxa! O Beija-Flor é o maior papel. Puxa! Puxa! Limão? O que é isso? Arte em penteado. Penteados inspirados em animais. Com aroma. Bom, por falar em cabelo, queríamos marcar nossos horários. Desculpe, meninas, mas como podem ver, preciso de cada minuto para treinar. Tigre? Mais pra zebra, pelo menos eu achei. Bem, os dois têm listras. TEM LISTRAS Se esse é o novo visual que você comentou, eu acho que eu vou ficar com o meu antigo, o de sempre, o meu visual. O quê? O que houve? É, eu quero que experimentem a minha nova máscara aromaterápica para os olhos. Agora fechem os olhos e concentre-se no aroma delicioso. Agora eu quero que você relaxe e aproveite a máscara. E eu vou colocar mais um fruta-condicionador especial para condicionar o seu novo penteado. Ahm, claro. Tudo bem, limão. Agora, mexinha, recoste e aproveite a máscara para os olhos. Ah, parece que está pondo creme para massagem não-condicionador. Bom, funciona melhor molhado, né? Mas por que você secou o nosso cabelo, então? Relaxamento. Vamos usar o secador portátil, tudo bem para você? Alguma coisa errada, limão? Não! Por que? Pergunta! Ai, não! Alô? Tuti-frutti-bruque? Moranguinho, escuta, tem alguma coisa... Não muito normal aqui no salão. Sério? A cidade inteira? É, tudo. Inclusive a usina aqui na Fruta Works. O suco de tutti-brilhos que fornece energia para a cidade toda está preso. A pessoa está fora de controle. Qual é a causa do acidente? Como é que é? Não é a causa do acidente. Não, não sabemos a causa, mas achamos que... Então, por favor, feche a válvula. Aí, é! Feche essa válvula! É pra já, Chef! Achamos que eu entupimento em alguma parte do sistema. Então, por favor, preste de mandar funcionários competentes. Sim, sem problemas. Eu vou mandar uma equipe para ir imediatamente. Eu tenho funcionários perfeitos para fazer esse trabalho. Puxa, essas margaridas parecem estar com sede. Vocês estão crescendo incrivelmente rápido. Oi, Amora. E aí, como anda seu jardim? Sem dúvida, são as flores que crescem mais rápido no mundo inteiro. Eu plantei as sementes hoje de manhã e, olha, elas já brotaram. Puxa, é rápido mesmo. Margaridas de crescimento a jato. De pequeninas sementes a flores perfeitas em apenas alguns dias. Que tamanho será que ficarão? Aproximadamente do tamanho da minha loja. Ah, já ia esquecendo. Seu livro de receita chegou hoje cedo. Ah, que maravilha! Aqui está. O livro do majestoso Bolinho. Grandes receitas para pequenos cozinheiros. Ah, obrigada, Amora. Ora, não há de quê. Tem uma receita de bolinho de milho aqui que eu estou ansiosa para fazer. Eu soube que é muito boa. Mas é mais complicada do que tudo que eu já cozinhei até hoje. Já li sobre o autor. Um chefe muito famoso da cidade grande. Tenho certeza que se você seguir as instruções vai dar tudo certo. E aí A CIDADE NO BRASIL Forno pré-aquecido a 180 graus. Pronto. Ajustar o timer para 25 minutos. Pronto. O que está acontecendo? Moranguinho, o que houve? Eu não sei. Algum problema com o forno. O que foi isso? Minha receita de bolinho. Se são só bolinhos, quero saber quando vai ser quando fizer um bolo grande. Obrigada por me ajudarem a limpar. Quando alguém em Tutti Frutti precisa de ajuda, todos ajudam. Isso aí. É, sem problema. É um prazer ajudar. É assim que fazemos em Tutti Frutti. Essa é a coisa mais estranha que eu já vi. Tem certeza que seguiu a receita direitinho? Acho que sim. Bem, a explicação mais provável é que você deve ter confundido alguma coisa ao longo do processo. Parece que sim. Mas fiquei atenta para seguir as instruções. Bem, então vou ter que tentar de novo. E dessa vez vou ser super cuidadosa. E dessa vez vou ter que tentar de novo.